Salvador! Brasil! Chegou a hora de a gente cantar essa música, esse hino, a música mais sincera do pagode E eu queria dedicar essa música a algumas pessoas que já não estão mais entre nós Mas é importante a ausência deles, porque viraram estrelas lá no céu Como aquela lua que está ali, linda, olhando pelo piscirico por todos nós E essa música fique em memória de Neguinho do Samba, Mestre Prego, Dinho do Acarajé, Saúl Barbosa Vocês que foram nossas estrelas, continuarão sempre iluminando E a gente vai cantar junto, vamos lá! Na encosta da favela tá difícil de viver E a gente teve drama de não ter o que morrer Com a força da natureza a gente não pode brigar O que resta pro meu povo é somente ajudar E na volta do trabalho a gente pode assistir Em minutos oracionados, tantos anos de batalha Junto com o barro dezeno, só vocês, só vocês! Diz, diz! Ei, chuva, 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 chuva Eu tenho moral que leva tudo, mas a velha vai levar Ei, chuva, 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 chuva Ô meu Deus, dá em mim, moço, outra casa levanta E eu tô firme, forte, nessa batalha Eu tô firme, forte, na pujo da raia Eu tô firme, forte, nessa batalha Quem tá firme aí, forte, na pujo da raia Ei, chuva, chuva, ei, chuva, chuva Eu tenho moral que leva tudo, mas a velha vai levar Ei, chuva, chuva, ei, chuva, chuva Ô meu Deus, dá em mim, moço, outra casa com mim Na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama de não ter o que comer Com a força da natureza E o que resta do meu povo E na volta do trabalho A gente pode assistir Em minutos relacionados a nossa casa Quantos anos de batalha Sai do chão, galera! Transforma a tristeza e alegria E pula! Ei, chuva, chuva, ei, chuva, chuva Ô meu Deus, dá em mim, moço, leva tudo Mas a velha vai levar Ei, chuva, chuva, ei, chuva, chuva Ô meu Deus, dá em mim, mão direita em cima E eu tô firme Forte nessa batalha Forte Não, pujo da raia Eu tô firme Forte nessa batalha Sai do chão, vai! Pujo da raia Ei, chuva, chuva Ei, chuva, chuva Ô tem moral que leva tudo, mas a velha vai levar Ei, chuva, ei, chuva, chuva Ô meu Deus, dá Vamos de cima, meu povo! Eu na encosta da favela Que é difícil de viver E além de ver o drama De não ter o que comer Com a força da natureza A gente não pode brigar O que resta pro meu povo E na volta do trabalho A gente pode assistir Em minutos relacionados a nossa casa Tantos anos de batalha Salvador! Vocês vão cantar pro mundo agora Diz aí, vai, vai! Ei, chuva, chuva Ei, chuva, chuva Eu tenho moral que leva tudo Mas eu quero ouvir! Ei, chuva, chuva Vai! Ei, chuva, chuva Ô meu Deus, dá-me força Outra casa levantar E eu tô firme Forte Nessa batalha Eu tô firme Forte Não fujo da raia Eu tô firme Forte Nessa batalha Eu tô firme Forte Não fujo da raia E na volta do trabalho E na volta do trabalho A gente pode assistir Em minutos fracionados Sua casa sumiu Tantos anos de batalha Junto com o barro descendo Imagine Vai! Ei, chuva, chuva Ei, chuva, chuva Oh! Yeah! Ei, chuva, chuva Ei, chuva, chuva Tem moral que leva tudo E a mão da força, cadê? E eu tô firme Forte Nessa batalha Forte Não fujo da raia Eu tô firme Forte Nessa batalha Eu tô firme Forte Não fujo da raia Ei, chuva Oh! Uh! Maravilha!